O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, Develop the Leader with You 2.0 de John Maxwell. Desenvolva sua liderança com o autor número 1 de best-selling do New York Times. Eita, coisa boa! Segundo Maxwell, liderança não é necessariamente algo com que já nascemos, mas é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Entretanto, a maioria das escolas e faculdades não nos ensinam a ser líder. Não importa quão bom você seja no seu trabalho, quão ambiciosos sejam os seus objetivos e quanta energia e persistência você tem. Se você não for um líder, nada garante seu sucesso, já que a eficácia do seu trabalho nunca está acima de sua capacidade de liderar e influenciar os outros. Nesta obra, o autor irá nos ensinar como desenvolver nossa liderança, desde a verdadeira definição até as muitas qualidades obrigatórias. Dessa forma, este livro aqui é a resposta para você se tornar um verdadeiro líder. O livro foi lançado em 2019, foi escrito então por John Maxwell e ainda não possui versão em português. Essa obra junta as experiências vivenciadas e adquiridas pelo autor como líder por mais de 40 anos. Não importa em qual área você esteja, negócios, família, educação ou igreja, as ideias apresentadas aqui irão mudar positivamente a sua vida. A edição original dessa obra vendeu mais de 2 milhões de cópia. Ela é um dos grandes sucessos e bestsellers de John. Na versão 2019, a obra é composta por 224 páginas e 10 capítulos. E cada capítulo o autor trata de um conceito-chave. Quer essa obra completa? Assim ó, em inglês, é só você entrar no nosso blog. Lá você encontra um link para adquirir esta obra. E também tem outra, tá? Do John, as 21 irrefutáveis leis da liderança que você também pode acompanhar e também pode comprar no nosso blog. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? John nasceu em 1947, nos Estados Unidos. É especialista em liderança, tema sobre o qual promove palestras. E também é fundador da equipe e da John Maxwell Company. Além disso, ele é considerado o líder número 1 em negócios pela American Manager Association. E o especialista em liderança mais influentes do mundo pela Business Insider. Bom, ele já vendeu mais de 30 milhões de livros. Todos entre eles estão o livro de ouro da liderança, as 21 irrefutáveis leis da liderança e este aqui que nós vamos conversar agora. Todos eles, nós temos um resumo no nosso blog. Este livro é indicado para quem, Lili? Bom, se você está trabalhando em uma carreira que exige habilidades pessoais de destaque, esta obra certamente é para você. Além do mais, nem é necessário que você já seja um líder para que possa usar este livro. Indicamos este livro também para empresários e empreendedores que possuam funcionários, para que possam aprender como tratá-los, liderá-los e criar também seguidores. Existem ações e práticas básicas e exemplares que todo grande líder executa. E através disso, atinge o sucesso. Para conferir mais sobre este tema e quais são essas práticas, eu vou fazer um convite muito especial. O convite para você baixar o nosso e-book completo sobre o tema. Está no nosso site, você encontra lá as 5 práticas exemplares de liderança. Vamos então para a ideia principal deste livro? Vamos lá! Mostre às pessoas que você se importa com elas. Verdadeiros líderes são capazes de inspirar as pessoas a terem um bom desempenho. Dedique 80% dos seus esforços em 20% das suas prioridades mais importantes. Não deixe que as atividades do dia a dia esgotem o seu tempo. Gerencie-o. Uma das principais qualidades de um líder é formar outros líderes. Portanto, incentive e oriente outros líderes em sua organização. Desenvolva a capacidade de lidar com seus trabalhos e problemas de forma organizada. Overview 1. A definição de liderança. Influência. Segundo John, aquele que pensa que lidera e não tem quem siga, apenas caminha. Portanto, um indivíduo que não possui seguidores não pode ser considerado um líder. O autor ainda diz que liderar é influenciar, pura e simplesmente isso. Não importa ser um gerenciador de pessoas. Se elas não o seguem, ele não é líder. Existem os chamados cinco níveis de liderança e cada um depende daquele que o precede. Eles nos mostram por quais razões as pessoas seguem o líder. Para se tornar um líder, é fundamental entendê-los. Vamos lá? Número 1. Posição. As pessoas seguem porque tem que seguir. Chefes são diferentes de líderes. As pessoas seguem o chefe simplesmente pelo seu título. Por outro lado, elas seguem o líder pela influência dele sobre elas. Ou seja, elas o seguem porque querem. Permissão. Influência baseada no relacionamento. Segundo Fred Smith, liderança é levar os outros a trabalhar para você quando não são obrigados. Podemos dizer que você passa do nível 1 para o 2 quando as pessoas lhe seguem simplesmente porque querem. Produção. Influência baseada nos resultados. A partir de agora, as pessoas seguirão você pelos resultados que você, como líder, alcançou junto com seus seguidores. 4. Desenvolvimento de pessoas. Os indivíduos irão lhe seguir por causa do que você fez por eles. Segundo Maxwell, líderes se tornam grandes não por causa do seu poder, mas por causa da sua capacidade de capacitar os outros. personalidade, influência baseada no respeito, você será seguido pelos valores que possui. O autor nos dá exemplos de alguns líderes no nível 5. Martin Luther King, Leonardo da Vinci, Aristóteles. Um ponto importante a se destacar é que Maxwell afirma que o nível 5 não pode ser alcançado por todos nós, pois respeito é dado livremente a nós pelos outros, portanto não devemos focar nesse nível. Ele mesmo fala. John irá focar e desenvolver os níveis 1, 2, 3 e 4, o que já exige bastante trabalho, não é mesmo? Aliás, ele diz estar no nível 4 de liderança e ser necessário trabalhar dia após dia, ano após ano e década após década para manter este nível. Overview 2. A chave para a liderança. Prioridades. Estabelecer prioridades é fundamental para se tornar um verdadeiro líder. Uma forma indicada pelo autor para se fazer isso é utilizar o princípio de Pareto. O princípio de Pareto ou regra 2080 diz que 20% da sua atividade gera 80% de seus resultados. Por exemplo, 20% dos autores possuem 80% dos livros vendidos. E 80% das descobertas científicas são realizadas por 20% dos cientistas. Para classificar suas prioridades, determine o que é exatamente e extremamente necessário. Quais atividades geram maiores retornos e quais são aquelas que você mais gosta? Agora, para aquelas que não estão dentre as mais importantes, você pode delegar ou mesmo negligenciar. Assim, sobrará mais tempo para realizar outros projetos. Não se esqueça de reavariar suas prioridades periodicamente, pois as coisas mudam bem rápido. Existe também a obra do Stephen, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Um dos hábitos que ele mostra é justamente a priorização de atividades. Se você quiser saber mais, eu te convido então para ler esse pocketbook, que está no nosso blog também, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lembre-se de que seu bem mais importante é o tempo, pois você nunca conseguirá mais. Você somente pode escolher como usá-lo a cada momento de cada dia, quer acredite. Overview 3. A base da liderança. Caráter. A definição de caráter é, abre aspas, Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência de suas ações, do seu procedimento e comportamento. Tim Irwin disse em seu livro que o caráter possui quatro dimensões. Autenticidade, autogestão, humildade e coragem. Maxwell diz que você deve abraçar as quatro dimensões se deseja se tornar um líder. E nunca tenha medo de admitir que você está errado. Fazer isso é como dizer que você é mais sábio hoje do que era ontem. Overview 4. O teste supremo da liderança. Criando uma mudança positiva. É normal do ser humano resistir à mudança e com os líderes não é diferente. Além disso, persuadir os outros a mudar é ainda mais difícil. Mudar significa crescer e sem mudança uma empresa não pode melhorar. Claro, nem toda mudança é uma melhoria. Maxwell aconselha que para facilitar a mudança, você estude as necessidades de sua empresa, tanto técnicas quanto motivacionais, peça ajuda aos outros e mantém a comunicação aberta. Dessa forma, as pessoas estarão mais inclinadas a apoiarem a mudança, pois agora elas compartilham da mesma ideia. Overview 5. A maneira mais rápida de ganhar a liderança. Solução de problemas. Problemas estão por toda parte, eles fazem parte da nossa vida, uma parte importante dela. Afinal, são eles que nos fazem crescer. Sem eles, ainda seríamos ignorantes e nossa sociedade não se desenvolveria de forma alguma. Portanto, líderes precisam saber como resolver problemas e priorizá-los. Para resolvê-los, o autor dá algumas dicas para você. Vem comigo. Lide com os problemas um de cada vez e organize-os em ordem de prioridade. Analise as possíveis causas do problema. Avalie o problema do ponto de vista das tendências atuais e dos objetivos da empresa. Tente definir o problema através de uma frase. Converse sobre o problema com pessoas criativas e de confiança. Crie soluções o quanto puder. Pense fora da caixa. Dentre as soluções criadas, comece com aquelas que têm mais chance de funcionar. Compartilhe as soluções com outras pessoas. Peça que indique falhas. Maxwell diz que apesar dos problemas serem importantes para o nosso crescimento, você também deve procurar evitá-lo. Isso pode ser feito incentivando a equipe a trabalhar melhor entre si, sem que você esteja sempre presente. Dessa forma, você não terá que resolver os problemas da empresa, sempre sozinho e vai ter ajuda. Overview 6. A qualidade indispensável da liderança. A visão. Segundo Andy Stanley, a visão dá significado aos detalhes sem sentido de nossas vidas. Visão traz ordem aos caos. Uma visão clara permite que você veja tudo de forma diferente. Portanto, todos os líderes têm uma visão do que eles têm que realizar. Ela se torna a energia e a força necessárias para superar todos os obstáculos. Na verdade, assim como Simon diz em sua obra, Comece pelo Porquê. As pessoas seguem o líder somente após comprarem sua visão. Afinal, elas sabem que a razão do líder para fazer as coisas é algo maior do que eles mesmos. Se você deseja saber mais sobre esta obra do Simon, temos o Pocketbook para você. É só clicar no link que está neste artigo no nosso blog e lá você encontra Comece pelo Porquê. Vamos ver o que os outros autores estão falando a respeito? Vamos lá. Daniel Gullman, em sua obra Foco, diz que todo líder eficaz deve focar a atenção da empresa onde ela é mais necessária e produtiva. Preste atenção aos seus comportamentos e aos efeitos de suas ações. Liderança requer conhecer seus valores e comunicar sua visão para inspirar e motivar os outros. Outra obra que também fala sobre liderança é o pipeline de liderança. Três autores compartilham que liderança é um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e devem ser praticadas. Você pode fazer isso trabalhando cinco pontos e estes são eles. Autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidade de socializar em grupo. Para saber mais sobre todas essas obras que nós falamos aqui é só ler os pocketbooks que estão neste artigo dentro do nosso blog no nosso projeto. Lili, como é que eu posso colocar todos os ensinamentos deste livro na minha vida? Bom, este livro contém muitos conceitos que se aplicados irão ajudar você a se desenvolver como líder. Alguns destes conceitos podem parecer senso comum, mas não se deixe iludir. Poucas pessoas os praticam. Em sua trajetória para a liderança, comprometa-se a se tornar um líder melhor. As ideias compartilhadas por Maxwell só serão eficazes se você estiver totalmente comprometido. Grandes líderes são extremamente raros, mas agora que você possui o necessário para se tornar um, basta começar a praticar. E para te ajudar nisso, a Voito oferece um curso de formação em Leader Coach que te ensina a ter sucesso profissional através da valorização dos seus colaboradores. Que tal começar agora? Que tal fazer agora esse curso? Entra no nosso blog e procure lá, curso de Leader Coach. Comece agora mesmo a se destacar no mercado. Gostou dessa análise? O que você achou? Gostou mesmo? Se você quiser se aprofundar mais no assunto, é só você entrar no nosso blog, lá tem o link, e comprar este livro. Deixa um feedback para a gente, quero saber o que você está achando, o que a gente precisa melhorar, o que você gostaria de ver aqui. Tem algum livro bacana que você gostaria que a gente fizesse um pocketbook? Mais dois pedidos. Compartilhe, por favor, e dê um curtir para a gente. Vamos lá, vamos lá.